Vem Luna, vem Luna. Oi gente, nós hoje estamos aqui passeando. O Daniel tá fazendo o pagamento aqui do estacionamento. Pagou, meu amor? Hoje não paga? Veja aí, bem. Eu acho que hoje não paga, hoje é sábado. Eu vou mostrar aqui pra vocês esse parquinho aqui. Hoje nós vamos fazer um lanche aqui, que é ótimo de fazer lanche. A Lulu já vai ali na frente. Aí aqui tem um parquinho de criança, bem organizado, bem limpinho, muito divertimento. E é um espaço bem legal. Aqui ali é o estacionamento. E aqui, olha, bem legal. Bem lá na frente tem um restaurante, nós vamos fazer um lanche lá. Olha, gente, a gente pediu um lanche, veio. Veio não, né? A gente pediu batata com ketchup e dois sanduíches. Hum, o sanduíche é enorme, olha. Né, amor? Mostra pra você pras pessoas. O sanduíche. Hum, com cebola. Amo. Amo esse sanduíche. Delícia, delícia. Hum, olha. E aqui, gente, de lado tem uma lagoinha com patinhos e peixes. É cheio de peixe aí, ó. Porque tá coberta de... Coberta de planta, né? Mas é uma lagoinha cheia de peixe. Peixe grande, viu? Olha. É um parquinho assim, sabe, pra passear. A Lulu gosta, ó. E aí, a gente vai... Eu vou lanchar. Vou lanchar meu sanduichão bem grandão com minha Coca-Cola. Né, Luna? Tu quer um pedacinho de carne? Olha o tamanho dessa carne, Luna. Dá um pedacinho. É um mugão, é muito bom. É bom, não é amor? Daniel tá dizendo que é muito bom. A batatinha tá boa, tá bem crocantezinha. Oi, lindas e lindas. Tudo bem com vocês? Eu estou de volta, meninas. E dessa vez, eu quero compartilhar com vocês uma receita super, mega fácil de fazer. Bem prática de fazer mesmo, gente. Quero compartilhar com vocês a cuca gaúcha. Não sei se você já ouviu falar. Assim como eu nunca tinha ouvido falar, pessoal. Talvez você também nunca tenha ouvido falar na cuca gaúcha. Ou talvez você já conhece, já fez. Mas, gente, hoje eu vou fazer e vocês vão ver como essa cuca gaúcha é bem simples de fazer. É uma receita maravilhosa que eu não conhecia. Já gostaria de agradecer a pessoa que me deu essa receita, que foi você, Luna Flau. Muito, muito obrigada, meu amor. Eu te agradeço por tudo, pela ajuda, pelos conteúdos que você me traz, pela receita que você está me dando ideia. E eu te confesso que eu nunca tinha ouvido falar na cuca gaúcha. Muito, muito obrigada. Eu estou muito feliz por poder compartilhar, né, pessoal, pra vocês. Espero que vocês gostem. Se você não conhece, fica até o final aqui desse vídeo, pra vocês verem como é prático e fácil de fazer. Mas antes de nós limpar a nossa cozinha, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e deixa bastante like aqui, tá bom, pessoal? Então, bora lá fazer essa receita, que é bem simples e bem prática de fazer. Muito, muito obrigada, pessoal, vocês também que estão comentando no meu canal. E muito obrigada pelo carinho. Vocês são um amor. Eu não tenho nem palavras. Eu gostaria de dar um abraço em cada um de vocês, pessoal. E eu gostaria também de retribuir o meu carinho, gente, que eu sinto por vocês. Então, gente, sem mais delongas, vamos para a minha cozinha, que eu vou mostrar passo a passo como vocês vão fazer essa cuca gaúcha pra vocês tomarem no café da tarde, no café da tarde. Vou apresentar a vocês primeiros ingredientes. Eu já estou aqui na minha cozinha. Essa cuca, gente, é muito simples de fazer. Olha, só vai levar o leite, óleo, três ovos, açúcar, farinha e uma geleia do sabor que vocês tiverem em casa, certo? Da preferência de vocês. Eu vou usar a bicoca e também o fermento. Vou mostrar passo a passo como é feito. É bem simples, pessoal. Já queria agradecer a Luna Flau, que foi ela que me deu essa receita. Olha, eu vou precisar, assim, uma xícara e meia de leite. Aqui é só eu e o Daniel. Como vocês sabem, a minha receita é bem menos do que é a receita, porque é só pra duas pessoas e não tem muita gente. Aí vou colocar aqui uma xícara de óleo. Então, vocês vão fazendo aí, gente, a quantidade de pessoas que tem na casa de vocês. Vou quebrar os ovos aqui. Eu já poderia ter adiantado, né, pessoal? Mas não faz nada. Vou usar três ovos. O açúcar vai do gosto de vocês. Eu coloquei uma xícara, sim. Mas aí vocês vão provando e vão vendo se vocês gostam, assim, ou não, tá bom? Então, nós vamos bater essa misturinha. Porque tem gente que gosta de coisas doces, tem gente que gosta de não doces. Eu gosto mais sem o doce, né? Então, eu usei só uma xícara de açúcar. E aí eu vejo se vai precisar mais ou não. Depois que eu bater essa misturinha, eu vou dar uma provada e vejo se precisa mais. Então, vamos bater essa misturinha. Prontinho, meninas. Agora eu vou provar pra ver se tá bom de açúcar. E lembrando, pessoal, que essa receita foi a Luna Flau, a minha escrita e minha amiga, que mandou essa receita pra mim. É uma cuca gaúcha, tá? Então, eu vi essa receita aí no YouTube e já tô fazendo aqui pra vocês. Vou provar se tá bom de açúcar. Pra mim tá ótimo, foi só uma xícara de açúcar. Mas aí vocês vão ao gosto de vocês. Agora eu vou pegar, pessoal, uma vasilha e vou colocar a minha farinha. Foram quatro xícaras de farinha. E agora eu vou passar essa misturinha pra cá, ó. E vou mexer devagarinho, pessoal. E eu vi essa receita no YouTube que a minha amiga, a Luna Flau, me enviou. E é muito, muito boa, muito gostosa essa massa, gente. Ficou, assim, realmente uma massa creme, sabe? E aí eu vou só acrescentando assim, ó. Até ficar um creme bem consistente, tá? E olha só, gente, como é que fica essa massa dessa cuca gaúcha. Olha só. Vou acrescentando e vou mexendo. Olha como essa massa, ela fica igual assim um creme, olha. Maravilhosa, né? Eu vou colocar agora o fermento. Fermento químico, tá? Em pó. Vou colocar a metade e um assim. Manteiga, tá? Eu coloquei, assim, uma e meia. Ó, vou mexer. Até vai ficar aquela massa bem lisinha, bem consistente. Olha só, gente, que massa gostosa. Que massa boa, olha. Agora, gente, eu vou precisar de uma forma, sim. Vou usar só uma forma dessa mesa, porque só eu e o Daniel, se na sua casa tiver mais gente, mais duas, três, tá certo? Aqui eu vou fazer só uma mesa, que é pra mim, que é o Daniel. Então, é o suficiente. Vou usar um papel manteiga, assim, ó. E vou colocar essa massa maravilhosa. Olha, ficou realmente uma massa, olha. Um creme maravilhoso, gente, olha. Tá vendo? E agora eu vou colocar aqui na minha forma. Olha. Vou fazer só uma mesmo, só uma cuca mesmo, porque é só pra mim e o Daniel, né? Se na sua família tiver mais pessoas, vocês podem estar aí acrescentando mais uma forma, duas, tá bom? Ah, pessoal, aqui eu também poderia, com o restinho aqui, eu poderia estar mexendo pra fazer a carinha, tá? Ó, pessoal, e agora... E aí, pessoal, eu vou usar essa aqui, a bicoca, tá? Mas aí vocês vão usar a preferência de vocês, tá? O que vocês tiverem aí, vocês usam, tá bom? Então, eu vou usar essa gelatina aqui, ó. A massa, ela ficou um pouquinho mole, não vai dar nem pra mim abrir assim, ó. Mas eu vou abrindo devagarinho, tá? Ó, ó. Vou distribuindo assim, por cima, mesmo. Tá vendo? Essa, é... Essa gelé, ela foi feita em casa, tá? Foi a minha sogra que fez, pessoal. E deu certinho pra essa receita. Ela que faz, na Itália, essas geléias. Ela me manda muito, me manda de vários sabores. Deixa eu ver se é boa. Hum, delícia. E ela é um pouquinho azeidinha, porque ela não é pêssega. Ela é a bicoca, né? Aí, pessoal, eu vi também a moça fazendo. Vou misturar um pouquinho da massa que sobrou. Aí eu fiz essa farofinha, que eu também vi ela fazendo, com o restinho que sobrou. Coloquei um pouquinho de óleo e farinha. E agora eu vou colocar aqui por cima, tá bom? Ó. Colocar aqui por cima. Isso vai a gosto de vocês, se vocês quiserem, tá, pessoal? Gente, não tem nem como ficar ruim essa receita, tá? A receita realmente é muito boa. Muito, muito obrigada, Nuno Flau. Tá pronto, vou levar ao forno. É 60 minutos, né, gente? Que eu vi que a moça já falou que vai pra 60 minutos a 180 graus, tá bom? Então vamos lá colocar aqui no forno. Já vou colocar aqui, ó. Vou colocar 180 graus. E olha só, gente, como veio a minha cuca gaúcha pela primeira vez que eu fiz. Olha que delícia. Ela tá quente. Vou deixar aqui esfriando pra depois a gente provarmos junto, tá certo? Foi assim que ficou a minha cuca gaúcha. Muito linda. E parece a cara, gente, que tá muito gostosa, viu? Volto já, já, pra gente provar essa cuca gaúcha. Olha só, pessoal. Que lindo, gente. Olha só. Muito, muito boa. Vou partir aqui, pessoal, mais um pedacinho, tá? Pra vocês darem uma olhadinha como ficou aqui por dentro. Pra tomar com o café da tarde, gente. Já cortei aqui, ó. Olha que delícia, pessoal. Ficou, assim, uma massa muito gostosa. Vou comer aqui, gente, um pedacinho, ó. Tirar aqui um pedacinho pequeno, porque eu acabei de almoçar. Chegou a melhor parte, que é a hora de provar. Essa é a melhor parte que eu adoro. Olha como ficou, gente. Delícia. A massa, ela ficou bem gostosinha, tá vendo? Vou provar. Muito bom. Muito, muito gostosa, pessoal. Pro café da tarde. Uma delícia. Muito, muito gostosa. Façam, gente. Faça pra sua visita. Faça aí pro café da tarde. Vocês vão amar essa receita. E muito obrigada por vocês terem assistido até o final desse vídeo. Eu fico muito feliz, gente. Pelos comentários de vocês. E comentam aqui o que vocês acharam dessa cuca gaúcha, tá? Vou comer mais um pedacinho, pessoal. Porque realmente, olha, deliciosa. Faça, gente. Vocês vão amar. Você tá bom de doce. Eu vou pegar uma xícara de açúcar. E o doce tá maravilhoso. Amei, gente. Realmente tá fantástico. Vou comer a semana toda no café da manhã, no café da tarde. Vou levar pro trabalho. Porque realmente tá uma delícia. Vocês viram a massa? Que massa maravilhosa. Que massa deliciosa. Muito obrigada, Luna Flau. Que Deus te abençoe. E não deixa de comentar aqui mais receitas pra me trazer pro canal. E vocês aí também, gente. Não deixa de trazer conteúdos aqui pro meu canal. Coloca aqui a receita que vocês gostariam que eu trouxesse, tá bom? Meus amores, um grande beijo. Um bom final de semana. E nós se vemos no próximo final de semana, ok? Beijos.